Uma jovem de 20 anos que mora em Campo Grande está internada na capital em estado grave. A suspeita é de que ela tenha comido peixe cru e contraído uma bactéria. O caso de infecção grave é semelhante ao registrado no Espírito Santo, onde uma modelo que tinha 22 anos morreu em consequência de uma infecção generalizada. A morte da modelo Mariana Bride chocou o Brasil. Complicações de uma infecção urinária e a não resposta aos antibióticos levaram a modelo a um quadro de sepse, quando a infecção atinge a corrente sanguínea. Mariana, que chegou a ter as mãos e os pés amputados, lutou contra duas bactérias, a Staphylococcus e a Pseudomonas. Mas a doença foi mais forte e ela deixou a vida no último sábado, aos 22 anos de idade. Drama parecido vive a família da dona de casa, Lucie Cáceres Santana. Há quase duas semanas, a filha dela, Paula Santana, de 20 anos, luta contra uma infecção que pode ter começado quando Paula comeu um sushi estragado. Ela chegou a ser internada três vezes antes que o quadro piorasse e exames detalhados identificassem a infecção. Paula está em coma induzido no hospital da capital, mas ao contrário da modelo Mariana, ontem ela começou a dar os primeiros sinais de melhora. Ela começou a melhorar o pulmão dela que estava tomado, né? O rim é que está demorando mais para responder ao tratamento. Mas ontem ela já urinou 500 ml, né? Urinou bastante ontem. Na água, na terra, as bactérias estão onde você menos espera, até mesmo dentro de você. E neste caso elas ficam quietinhas esperando o momento oportuno para atacar. E qual é este momento? Quando as defesas do organismo estão baixas. Nós fomos até o hospital dia da Universidade Federal conversar com a infectologista Ana Lúcia Lírio de Oliveira. A médica alerta. O combate às bactérias está ficando cada vez mais difícil, já que elas estão cada vez mais resistentes aos antibióticos. Quando as pessoas começam a usar indiscriminadamente antibióticos, a hora que ela precisa, aquelas bactérias já não respondem. Então, isso tem que ser controlado, tem que ser mais rígido. Os antibióticos tinham que ser prescritos, entregues nas farmácias somente com receita médica, para que a gente evitasse essas resistências das bactérias.